Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Lagoa TV está na residência agora do Rogério Dornelis e da Camila Schopp, que foram hoje vítimas de uma mega operação policial. Por que vítimas? Porque tanto Rogério como Camila jamais passaram na frente de uma delegacia, quiçá estar envolvido com alguma organização criminosa. Rogério, a gente está aqui na tua casa, hoje na casa tua e da Camila, por conta desta operação policial que invadiu a casa de vocês hoje pela manhã. E o que tu pode contar do que ocorreu hoje pela manhã para ti e a tua família? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu sou totalmente a favor da polícia. totalmente a favor desse tipo de operação, em combate ao crime. Mas hoje a nossa família foi acordada de uma forma truculenta, eu digo assim, porque por volta das seis e meia da manhã, eu ouvi um barulho no portão e como eu tenho dois cachorros que eles fazem alarde, noite, dia, quando alguém, lixeiro, alguém passa na rua, eles fazem o barulho no portão. Até então eu achei que fossem eles o barulho no portão e em questão de segundos, fração de segundos, eu ouvi uma batida, várias batidas fortes na porta, tanto na porta da frente quanto na porta dos fundos. E aí me assustei, a minha esposa até, a Camila, levantou primeiro que eu, mais rápido que eu, e abriu a porta do quarto onde eu e ela estávamos dormindo. E quando ela perguntou, quando eu gritei, quem é que está aí achando que de repente fosse um assalto até, alguém tivesse querido invadir minha casa para roubar, ou sei lá, a polícia meteu o pé na porta e foi apontando a arma para eu e a Camila. Eu estava sem roupa, a Camila com a roupa de dormir, e ele foi apontando a arma para mim e mandando eu ficar quieto, mão para cima. E do mesmo tempo, na porta dos fundos, já bateram, ele forçou a outra porta dos fundos, né? Eu gritei para eles, pelo amor de Deus, o que é isso? Baixa essa arma, por favor, porque meus filhos estão no outro quarto. Minha filha de nove anos. E o meu filho de dezesseis. E ele demorou um pouco a acreditar em mim, em nós, gritando que tinha um mandato de busca e apreensão e prisão a mim, a casa, né? Onde eu indaguei, tentei conversar, que era um equívoco, que estava enganado, porque, e ao mesmo tempo pensando, a gente pensa várias coisas naquela hora, né? E eles, meus filhos saíram do quarto, e eles, ele me jogou uma toalha, a polícia me jogou uma toalha para mim me cobrir, nos trouxeram para cá, para a sala, nesse sofá, eu, a Camila, meus dois filhos. E onde começaram a me fazer várias perguntas, mas não deixaram me identificar, não me perguntaram o nome, não me perguntaram nada. E onde eu pedia para, ao menos, acompanhar a busca dentro da minha casa. Onde foi negado, não deixaram, me levantaram do sofá, me mandaram ficar quieto, fica aí, não levanta daí. A própria Camila estava muito nervosa, eu tentei acalmar ela, e eles foram vasculhando a casa, como depois vocês vão ver nas fotos, tudo. Isso levou em torno dessa vistoria, em torno de uma hora e 15, uma hora e 20, mais ou menos, onde eu pedia que fosse, ao menos, buscar uma água para a Camila, não deixaram levantar daqui, não deixaram... ficaram, nós ficamos aqui sem saber o que fazer, sem saber o porquê que a gente estava sofrendo essa visita, vamos dizer assim, né? E daí, então, passaram-se uma hora e 15, uma hora e 20, mais ou menos, onde eles me... Não acharam nada? Óbvio, não encontraram nada na nossa residência, nada ilícito, né? Sempre dizendo que estava em busca de drogas, armas, utensílios receptados, inclusive, no próprio mandato, tinha fotos que nem vi direito, ele simplesmente levantou e mostrou, ela sempre buscava, e disse, olha, se você achar alguma coisa ilícita aí, você pode levar, mas tudo que tem dentro da minha casa, a gente sua, trabalha, leva tempo para pagar, mas, graças a Deus, é nosso. E... depois, então, que eu tive... depois que eles vasculharam, não acharam nada, que eu pude ligar para o meu advogado, chamei aqui, eles fizeram um laudo, como não havia encontrado nada, o meu advogado conferiu, e eles foram embora. Tu assinou. Camila, e o que tu pode relatar, em poucas palavras, do teu envolvimento com as crianças na hora que a polícia entrou na tua casa? Ah, é horrível, né? Porque é fração de segundos, né? Que acontece. Passa muito rápido, depois que tu cai na real, o que aconteceu? Como eu fui a primeira a sair do quarto, e primeira a ter a arma apontada para mim, nisso a minha filha já tinha ouvido, que ela estava dormindo no quarto do meu filho, por causa do ar-condicionado. E aí, então, ela já veio, porque ela já veio, já viu toda aquela cena armada, né? Aquela situação toda, nisso já fomos todo mundo sem saber, e sem saber o que estava acontecendo, eu só dizia, filho, não é nada. Eles estão enganados, eles entraram na casa porque estão procurando alguma coisa que não é nossa, alguma coisa que nós não temos nada a ver com isso. E mandou-nos sentar, e sentamos. Dali em diante, ficou todo mundo sentado no sofá, apavorado, um perguntando para o outro o que era aquilo, que situação era aquela, né? Que, meu Deus, nunca imaginei passar, tu dentro da tua casa, tu ser abordada dessa forma, né? Sem palavras, assim, sem palavras. Rogério, e a delegada chegou a chamar vocês, depois lá na delegacia, para explicar, tentar dar alguma satisfação sobre esse equívoco? Por volta do meio-dia, mais ou menos, me ligaram da delegacia, onde, eu não sei se através da matéria, né? Que foi feita ao meio-dia, não sei como, a gente, a pessoa ficou sabendo, né? Muita gente nos conhece, a cidade inteira praticamente nos conhece, eu fui chamado lá, e foi imposto que, era uma investigação antiga, né? Que havia uma certa denúncia dessa residência, na verdade, onde não constava meu nome, nem o nome da Camila, nos autos do processo, no mandato de busca e apreensão, não constava nossos dados, nenhum nome, nada, apenas fizeram a busca no endereço. Eu indaguei, que meu advogado, num rápido, uma rapidação aqui, viu que tinha uma foto do carro na garagem, que há poucos, três, quatro meses, conforme vocês informaram, na Lagoa TV, esse carro é do meu sogro, pois, eu vendi o carro que tinha, pra gente fazer um negócio nessa casa, que eu fiz um negócio com a imobiliária, não sabia quem morava aqui antes, se tinha alguém, não tinha nada a ver conosco, eu entrei nessa casa aqui em outubro, ano passado, conforme levei o contrato de compra e venda que eu fiz com a imobiliária, apresentei a delegada, me foi pedido umas desculpas, né, pedi desculpas pelo ocorrido, mas, eu expliquei pra ela que essa desculpa, não é assim, desculpa, de uma noite pro dia, porque, a minha esposa e meus filhos já não estão mais na casa, na mesma manhã, hoje de manhã, ela pegou a roupa dela, das crianças e voltou pra casa do pai dela, então, não há como nós ficarmos aqui dentro, eu não sei quando que vai ser, que isso vai sair das nossas cabeças, ou se vai sair alguma vez, ainda mais dos meus filhos, então, volto a dizer, que eu sou totalmente a favor desse tipo de operação, desde que seja atualizado na hora da busca, eu estou aqui há um ano e pouco, quer dizer, já daria tempo suficiente pra investigar quem realmente estava na casa, então, assim, foi um ato totalmente brusco, sabe, assim, eu só tinha visto isso em filmes e acontecer que fizeram em uma casa de alguém, de outro, quando acontece isso contigo, tu não sabe, tu não tem reação, tu não tem ouvidos, porque ninguém te ouve, tu fala que tu não deve nada, tu fala que tu não tem nada e assim mesmo não há o devido respeito, quer dizer, está dentro da tua casa dormindo com a tua família e com teus filhos e, de repente, tu recebe esse tipo de visita, né, então, eu tenho uma vantagem, a gente está totalmente, minha família totalmente abalada, chocada, eu não sei quanto tempo isso vai levar para a gente recuperar isso, então, eu quero agradecer também ao pessoal que se preocupou conosco, que tem nos ligado, que vem ligando, muita gente que, querendo ou não, ficaram sabendo, né, do ocorrido conosco, nos ligando, nos solidarizando, solidarizando conosco, quero agradecer os amigos que ligaram, que estão ligando e, só o tempo vai dizer o que vai, né, o que vai acontecer.